Música Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu, Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse, Eu quero ficar curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza, Não contes nada disso a ninguém. Meus irmãos e minhas irmãs, o fato de chegar perto de Jesus já causa um espanto, porque a proibição era muito dura. O isolamento social para quem tinha essa doença da lepra era muito cruel. Sem contar também o isolamento religioso que as pessoas viviam quando tinham esta enfermidade. Não podiam frequentar o templo, não podiam se voltar para Deus. Quantos irmãos nossos se sentem assim hoje? Aqueles afetados por enfermidades físicas, mas também aqueles marcados com as sentenças que recebem por causa de um pecado, por causa de uma escolha errada que fizeram, por causa de uma separação. Quantos não podem se aproximar de Cristo? Quantos se sentem isolados da comunidade cristã? Mas, desse leproso, ninguém pôde tirar a fé e a confiança que ele tinha em Jesus. A sua posição, como diz o Evangelho, de joelhos, corresponde muito bem àquilo que existia no seu coração. A sua piedade era genuína, não era um exibicionismo. A sua oração, ela é certeira. Se queres, se queres. Ele sabe que Jesus pode realizar por ele, mas ele vai na vontade de Jesus. Se queres, pode curar-me. Jesus não usa o dom de milagres para aumentar a sua fama e nem para despertar a admiração das pessoas. Tanto que repreende aquele homem e diz, não conte nada a ninguém. O milagre é algo sublime. Muito cuidado para nós não banalizarmos algo tão sobrenatural. Muito cuidado com essas promessas por aí, mirabolantes, de milagres. Nem Jesus usurpou esse dom do Pai. Nem Jesus. Reparem que o leproso, ele não diz, eu quero. Quem disse, eu quero, foi Jesus. O leproso só reconheceu a onipotência de Deus em Jesus Cristo. E realizar um milagre é comprometer-se com a vida das pessoas. Tanto que Jesus, no Evangelho, vocês observaram, depois disso, ele não podia mais entrar na cidade. Ele ficava fora em lugares desertos. Jesus trocou de lugar com aquele homem. Agora, é Jesus que sofre o distanciamento social e religioso. E a cruz, nós sabemos, foi o mais forte distanciamento que Jesus sofreu por amor a mim e por amor a você. Ele se fez solidão para acabar com a solidão do mundo. Ele se fez pregar numa cruz para destruir toda a solidão, toda a tristeza em nosso interior. Por isso, hoje, ao contemplarmos esse Evangelho do encontro de Jesus com esse leproso, nós também pedimos ao Senhor e suplicamos ao Senhor que Ele também cure as nossas lepras. Que Ele também nos toque com a sua graça. Que Ele também nos transforme. Sobre todos vós, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.